Estou otimista, embora sem destaco, 100% satisfeito com tudo que a gente gostaria de ter, mas estou satisfeito com o avanço adquirido, até porque a sociedade participa do que não era no passado, acontecia, e agora a gente participa diretamente, discutindo, avaliando, aprovando ou não aprovando, e isso enriquece, nos fortalece, quem sabe, uma terceira conferência com mais experiência, com mais vocabulário de requisimentos, e aí esse é o avanço que a gente enxerga, que é a conferência nos tutos.